Os mistérios que envolvem o poder de Saitama é sem dúvidas o mais presente em qualquer questão que envolva a série de One Punch Man. Porém, Saitama vai além disso. Ele não acordou um dia após o seu treinamento como um deus. Ele teve toda uma progressão de força antes de quebrar seu limitador. E ele já superava o poder da classe S nesse ponto. Isto inclui até mesmo Tatsumaki. Agora, temos uma revelação bombástica. O momento em que Saitama ficou careca e a explicação disso. Quer saber mais das origens dos poderes de Saitama e da sua careca? Então se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente. Mas bem, hoje trazeram um vídeo de One Punch Man acabou de ser um capítulo extra com revelações pra lá de bombásticas. O momento em que Saitama perdeu seu cabelo e já mostrava que ele tinha poderes quase que divinos. Só pra vocês terem uma ideia. Quando teve a luta de Flash Flash, o Esperba Platinado e o Garou. Eu vi alguns floristas fazendo cálculos e chegaram que a velocidade deles era próxima de 2% da velocidade da luz. Esse capítulo extra, Saitama sem quebrar seu limitador, chegou próximo de 50% do que é a velocidade da luz. Exatamente. Então assiste até o fim, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Inscritão que já é manganático, nível careca. Dispara o like pra dar uma fortalecida. E agora com vocês, tudo sobre a origem da queda de cabelo de Saitama. Então vamos lá seus careca. O mangá de One Punch Man acaba expandindo algumas informações novas em relação ao webcomic, fonte original da história. E um fato que todos sabem é que Saitama treinou por 3 anos antes de virar o herói poderoso que todos conhecemos. Mas, talvez o que muitos não saibam é que existiu uma progressão na força de Saitama durante seu treinamento. O poder não surgiu do nada. E nesse período foi quando ele quebrou seu limitador. A questão é quando isto ocorreu e mais ainda porque o cabelo do Saitama caiu. Bom, agora temos uma resposta oficial porque o Saitama ficou careca. Mas ainda existe até um mistério interessante aqui em relação ao nível de força do Saitama antes dele quebrar seu limitador. Porque ele já era absurdamente surreal de forte antes disso. Mas vamos lá. Primeiro de tudo é que temos a informação oficial de que um ano e meio depois de começar o treinamento, Saitama perdeu o seu cabelo e ficou forte. E ele continuou o seu treinamento por mais um ano e meio antes de iniciar sua carreira como um super herói. E agora, Murata acabou de lançar um capítulo extra do volume 25 que revela exatamente quando o cabelo dele caiu. O capítulo 163.5 que se passa um ano e meio após iniciar o seu treinamento. E após um dia exaustivo, ele vai tomar banho e é quando nota alguns fios de cabelo caindo e pensa em como essa queda vem se acentuando mais e mais ultimamente. Então ele passa a mão na sua nuca e sente que o seu cabelo está mais ralo. E isto faz ele se perguntar o que se passa atrás da sua cabeça. Ele fica curioso, mas só tem um espelho. Então não há nenhuma maneira que possa ver atrás da sua cabeça, mesmo que ele se virasse muito rápido. Claro que isso é o que um desistente diria. Porque Saitama tenta se virar tão rapidamente para conseguir ver o reflexo da sua nuca. Saitama consegue ser engraçado e inspirador em uma única frase. Esse capítulo ele se encerra dizendo que ninguém sabe se é verdade ou não. Mas dizem que nesse momento foi quando o Saitama viu a parte de trás da sua nuca. E nisso podemos ver vários fios de cabelo caindo. Galera, isso aqui é o Saitama ficando careca. Está bem implícito nesse capítulo extra que o Saitama realmente só perde alguns fios de cabelo. O que pode ser até por causa do seu treinamento duro. Mas depois de tentar ver o reflexo da sua nuca, ele treinou até próximo a velocidade da luz. E isto realmente arranca as raízes do seu cabelo. Nunca foram sem abdominais, sem flexões, 10 quilômetros de corrida. Foi o momento em que ele virou a cabeça em uma velocidade próxima da luz que quebrou o seu limitador. O fato dele ter feito isso antes de remover o que chamamos do limitador de força é absurdo. E mostra o quão insanamente e quebrado o Saitama é. Se tiver algum físico aí assistindo, talvez possa nos contemplar em qual velocidade Saitama alcançou aqui nesse ponto. Inclusive, me corrijam se eu estiver falando qualquer coisa errada. Mas espelhos refletem a luz. Saitama precisa virar a cabeça rápido o suficiente para vencer a luz viajando de volta. Saitama realmente viu a parte de trás de sua cabeça como está implícito no capítulo. Então ele teria que viajar tão rápido que a luz da parte de trás da sua cabeça atingiu seus olhos. Depois de refletir o espelho. Notem que por si só a ideia de ver a parte de trás da própria cabeça de tal forma é limitante para um humano comum. E mesmo assim Saitama ignorou o relativismo quebrando o limite dele próprio. É quase que confirmado então que a razão pela qual o Saitama é careca é porque a sua força não afeta os seus folículos capilares. E ele se virou tão rápido desta vez que todo o seu cabelo caiu. E agora ele apenas pula e corre super rápido o suficiente para que não volte a crescer mais. Sabe o que me surpreendeu bastante nesse capítulo? No banho ele estava se aproximando dos níveis da velocidade da luz. E mesmo assim ele ainda se cansava de fazer a sua rotina de exercícios. E um fato galera que comprova que a queda do cabelo do Saitama. Essa velocidade absurda que ele alcançou. Está em um audiobook chamado Casa Assombrada. Para quem não sabe essas histórias que são narradas são todas escritas pelo criador The One Punch Man. Inclusive até confirmaram a existência de outros universos como onde o Saitama é um estudante. Já fiz até um vídeo sobre isso. Vou deixar aqui no card se você quiser ver. E um desses livros temos o Festival de Verão com Tatsumaki. Que mostra o primeiro encontro de Saitama e ela. E isto quando ele ainda estava em treinamento. Um ano e meio antes de conseguir seus poderes. Nesta história Saitama está trabalhando numa casa assombrada como um monstro. E ele está em um ponto que o seu cabelo está caindo alguns fios. Assim como aparece nesse capítulo extra agora. Tatsumaki está nesse festival a contra gosto com a sua irmã. E acaba vendo ele em sua roupa de monstro. Saitama claro começa a se mover em direção a ela. Porque ele é pago para fazer isso. Ela fica com medo e tenta utilizar os seus poderes para afastá-lo. Só que ela não é capaz de arremessá-lo para longe. Apenas levanta Saitama e vira ele um pouco. Para que ele fique basicamente na horizontal no ar. Dando um tom até mais assustador para ele. Então ele aproveita esta nova orientação. Para correr na direção de Tatsumaki. E ela enlouquece porque agora ele realmente se parece um monstro. E Tatsumaki sai correndo. Tatsumaki tem certeza de que conheceu um fantasma de verdade naquele dia. Saitama também observa que enquanto ele estava tentando empurrá-lo para longe. Os seus cabelos eram puxados em sua cabeça machucando. Notem algumas coisas aqui galera. Primeiro que antes de quebrar o seu limitador. Tatsumaki não conseguiu arremessar Saitama. Somente levantar ele alguns centímetros. E mesmo todo o poder da Tornado não arrancou os seus cabelos. Isto é completamente insano. E realmente prova que ele mesmo fez o seu cabelo cair. Ao se mover tão rápido. E eles não crescem mais porque agora ele se move ainda mais rápido. E eu acho interessante o Saitama nesse período de treinamento. Já ser tão forte para resistir ao poder de uma classe S. É um poder insano. Se o Saitama viu o reflexo dele da sua nuca. No espelho. Então ele teria que viajar tão rápido que a luz da parte de trás da sua cabeça. Realmente atingiu os seus olhos depois de refletir no espelho. Imaginem agora então completamente careca. E mais aerodinâmico. Não atoa os seus paralelos como um oposto de Deus. Começam a fazer mais sentido. Porque antes de ficar careca. Saitama já superou praticamente todos os classe S. Visto que Tatsumaki já era a número 2. E agora então o que ele pode fazer é até difícil de mensurar. E é isso. Mais lendas adicionadas aos mitos. De Saitama. Eu vi alguns cálculos. Eu pesquisei um pouquinho. E realmente vi algumas pessoas dizendo que o Saitama chegou ali quase 50% da velocidade da luz. Para conseguir vir o seu reflexo no espelho nessa distância. Se é verdade ou não tem que ter algo físico. É porque cálculo não é meu forte. Eu gosto de falar de careca e de anime. Agora também tem essa parte aí do flash flash. Ele vive falando que ele tem a velocidade da luz. Porém também já vi alguns cálculos que naquela luta dele com o Garou e o Platina. Ele chegar próximo de 2% apenas da velocidade da luz. O que coloca Saitama antes de quebrar seu limitador. E uma velocidade não dá nem para mensurar. Ele é muito forte. Os mitos de Saitama. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora você descobriu por que o Saitama ficou careca. Por que ele se move tão rápido que o seu cabelo cai. Isso é um punch. Se você gostou desse vídeo. Então me deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E aí Tchau. 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 Tchau.